No estado de São Paulo, a Prefeitura de Carapicuíba anuncia a realização de um novo concurso público. Os interessados devem se inscrever no período de 26 de janeiro de 2023 até 17 de março deste mesmo ano. Este concurso público terá validade de dois anos. Acesse nossa loja virtual através do link na descrição, para ter acesso ao edital e material completo para todos os cargos deste concurso.